Música Agora vamos mostrar para vocês a revisão do 20 mil quilômetros do veículo UP Então vocês estão vendo aí a imagem, está bem sujo o carro Fizemos praticamente um percurso para o Mato Grosso Visitando as fazendas, pegamos um trecho de quase mais de 700 quilômetros de terra E o UP comportou muito bem nesse segmento Inclusive pegamos uma estrada cheia de pó, vamos chamar assim Que chegou a desbalancear a roda traseira do carro Segundo a revisão dos 20 mil quilômetros Trocar óleo do motor, filtro de óleo, filtro combustível, filtro pólen Filtro do ar, alinhamento e balanceamento e reaperto geral Aqui no procedimento é feita a troca de óleo E toda a troca nós estamos colocando o L50 para manter a performance do motor Olha, vocês vão ver a imagem também, a quantidade de poeira que vai sair desse filtro de ar E nós pegamos a cidade de pé E aí a quantidade que está saindo, a poeira, a poeira vermelhinha que está saindo lá atrás Bom pessoal, então vamos aguardar ali a próxima revisão de 5 mil quilômetros E assim que tiver a possibilidade nós vamos mostrar outra imagem aí dos 30 mil quilômetros E aí